Como que surgiu essa ideia do Rural Estúdio? Como que foi essa iniciativa para ele ser criado? Qual foi o pontapé inicial para surgir o Rural Estúdio? Havia duas coisas que os estudiantes nunca aprendiam. Uma era fazer coisas com as mãos. Mais que fazer coisas com as mãos, construir o que eles pensavam. Ele vinha de uma educação de... Antes de ser arquiteto, era pintor e escultor. Então, era uma pessoa que estava acostumbrada a fazer coisas... O que ele pensava, ele fazia. Que não é o que podemos, em geral, fazer os arquitetos. Então, ele pensava que se os arquitetos construíam o que eles pensavam, a maneira de pensar a arquitetura era diferente, porque você tem que fazer. E o outro aspecto era a ideia da consciência social que têm que ter os arquitetos. Em geral, os arquitetos trabalhamos porque tem um cliente que normalmente tem dinheiro, e nos encarga um projeto, mas a gente pobre provavelmente não pode vir e encargar um projeto. Eles não têm dinheiro nem para pagar a nós, nem para pagar o projeto. Então, ele dizia que o desenho tem que ser acessível a todo mundo. Seja rico ou pobre. Então, essas duas ideias juntas é o que é o Rural Studio. A ideia mais brilhante de tudo isso, não é essa ideia, que está muito bem, é encontrar o lugar. Porque, claro, não há muitos lugares. A gente diz que queremos fazer um Rural Studio. Que, bom, você tem que começar, pode fazer aqui ou em qualquer parte do mundo. Mas encontrar o lugar em que... Porque não há nada, não há infraestrutura de... Aqui, para fazer um edifico, tem que ir ao Ayuntamento, supongo, e pedir um permiso de obra. E já está. Há um programa nos Estados Unidos, que é o primeiro programa de Design Build, que se chama de Desenho e Construção de uma escola de arquitetura, que se fundou nos anos 70 por Charles Moore. Sabeis quem é Charles Moore? No, Charles Moore, que naquele momento era o dean de Yale, e ele é o primeiro programa de Design Build. Hace uns anos, no Rural Studio, celebramos o aniversário do Rural Studio. Invitamos alguns dos programas que fazem, e o senhor este, que leva o programa em Yale, nos disse, claro, vocês fazem casas que valem 20 mil, nós, para começar a construir um projeto, precisamos 30 mil. Porque é o permiso de obra e a conexão a infraestrutura, como se diz em castelo, as cloacas, para tirar o água. Então, claro, isto não passa, não há infraestrutura por parte da administração para controlar o que fazemos. Não é que não queremos pedir permiso, é que não há nenhum lugar para ir a pedir o permiso. Então, tudo se base em sua ética profissional e dizer, como arquiteto, eu posso fazer isto. Não há normativa, ou há pouca normativa, mas você faz projetos que funcionem. Que se há um incendio, a gente não se mora, que os handicaps podem chegar. Às vezes, a pendiente não é a que marca o código de muitas cidades, mas você que resolve o problema. Então, bom, me fui indo por as ramas, mas foi como nasceu o Rural Studio. Ao longo, então, desses 25 anos, aconteceram transformações no programa? Agora, se miras o currículo de Auburn University comparado com outras escolas americanas, a sequência é um pouco distinta porque se adaptou ao Rural Studio. Então, agora vão em terceiro ano, com o qual já levam dois anos de arquitetura, mas já levam, aparte, uns conhecimentos de materiales e construção, etc. Por exemplo, Mary dá o curso, a minha esposa, mas é professora em Auburn, dá o curso de, se chama, Construction of Materials ou algo assim. Então, eles ensinam isso, mas vão para as tindas que vendem materiales, experimentam, etc. E isto, de alguma maneira, lhes serve aos estudantes que vão ao Rural Studio, da mesma maneira que já têm umas primeiras clases de estruturas. E todo o currículo de Auburn University se foi adaptando, não só ao Rural Studio, senão ao que explicava ayer, um pouco, nesta sequência dos cinco anos, que nos dois primeiros anos todo o mundo está ali fazendo o mesmo para ter um conhecimento, depois o terceiro ano é de opções que lhes permitem também ter outros conhecimentos. Então, também, por a experiência dos projetos que temos ido fazendo, o currículo, ou os projetos que fazemos no terceiro ano, temos ido aprendendo. Se tu miras a história do Rural Studio, alguns projetos, há uma casa muito famosa que se chama The Music Man, e é como um colage de pequenos trocitos, porque cada alumno tem a sua porta, e o outro a porta, e o outro o baño, e o outro, é um pastiche que tem a sua gracia, mas não há o rigor arquitetônico. Então, temos... O Rural Studio... Eu acho que há uma... Há começado de uma maneira, porque tinha... Vamos a fazer, agora já nos perguntamos o que vamos a fazer, e depois, como o vamos a fazer. Então, isto é uma evolução que... E isto... Há traído rigor arquitetônico, rigor constructivo, etc. Então, o programa de terceiro, é o que explicava um pouco ayer, que... Intentamos fazer projetos que haia duas decisões de diseño, e... em cada semestre. Então, por exemplo, um projeto que fizemos foi construir uma das casas que já estava diseñada, mas foi um primeiro experimento de colocar duas juntas, a ver como se relacionavam. Os estudantes, no primeiro trimestre, pensaram quais são as duas casas que vai melhor colocar juntas neste lugar, e que relação têm. E o segundo equipo... Já se encontrou estas casas medias construídas, o segundo equipo tinha duas decisões de diseño, que era diseñar o espaço entre as casas e a materialidade das casas, porque uma original era de madeira, a outra era de plancha metálica, têm que ser iguales, podem ser diferentes, são iguales, mas de distinto color, etc. Então, ter estas duas discussões em um grupo de 15 alunos, e era a partir de, como explicava um pouco ayer, de trabalhar de uma maneira rigorosa, que passa se colocamos estas duas, que passa se colocamos estas duas, se colocamos... Então, já quando temos decidido que são estas duas, agora as colocamos assim, até 3 metros separadas, ou 5 metros separadas, etc. E aprender a fazer com um certo rigor das decisões de diseño, porque a mim me gusta o azul, e a mim a verde, a discussão se terminou, não há nada. E então, isto é a pedagogia, ou o sistema que estamos usando, para que os projetos tenham rigor, e que os alunos aprendam a ter estas discussões de projeto, não pensando o que eles gostam, ou o que eles fizeram, mas pensando através de unhas decisões arquitectónicas. O programa de 5º já é muito mais distinto, porque os alunos, já têm um bagagem, já estão no último ano da carreira, e o projeto sempre há esta componente, por isso se chama thesis project, o projeto de tesis, que conlleva todo um trabalho de investigação, etc., antes também de começar a diseñar, de buscar case studies, de buscar coisas. Normalmente, há dois componentes importantes, que são case studies do lugar, a nível arquitectónico, a nível programático, a nível biblioteca, e se visitaram todas as bibliotecas públicas rurales, de situações parecidas, para entender como funcionam, que programam, etc., etc., mas também se visitaram, ou se estudaram, bibliotecas pequenitas de todo o mundo. Ontem eu fiquei pensando que você tem pouco tempo para o escritório, pensando na dedicação do Rural Estúdio. Fiquei um pouco abismada com a ideia de estar mergulhado nisso por um semestre, o tempo todo. Mas imagino também que trabalhar no Rural Estúdio deve ter mudado muito a tua forma de trabalhar no escritório, não só por conta do tempo, mas também por conta da experiência de construção, porque imagino que também era uma aproximação muito maior do que provavelmente você tinha antes, não sei, queria saber um pouco disso. O Rural Estúdio tem consultores, que quer dizer que são gente que vai a menudo ao Rural Estúdio, mas tem uma relação permanente com o Rural Estúdio. Eu, por exemplo, ia hoje, passava três ou quatro dias ali, me voltava a Chicago, mas os alunos seguem em contato comigo, porque dizem que temos falado disso, aqui há a reação ou a resposta à crítica ou ao que estivemos falando a semana passada, etc. A vez que, com o meu despacho em Chicago, também tinha meus consultantes e lhes perguntava coisas do Rural Estúdio. Quer dizer, que todos os consultantes traíamos, não só nossa experiência, mas todo o nosso equipe de gente. Então, para mim, sempre me interessou a construção. Eu acho que, ao menos, na minha educação na minha educação na minha educação na Barcelona, a construção vai ligada ao processo de projeto. Desde o meu princípio estás, aunque dibuixas um concurso, e suponho que se passa o mesmo a vocês, já estás falando, bueno, por isso podemos fazer assim, no concurso, são duas linhas, mas você já tem na cabeça o sistema constructivo, possíveis materiais, etc. Então, eu acho que isso é parte do que também comecei a levar ao Rural Estúdio. O que sim, me lembro, a primeira vez que já me trasladou ao Rural Estúdio, o primeiro ano que estive ali levando o grupo de terceiro ano, que começamos a construir uma casa e depois te dás conta de muitas coisas que dices, se agora podes fazer o projeto, o projeto seria igual, mais ou menos, mas, 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 por exemplo, também porque a construção de madeira não era uma coisa que eu estava habituado, na España conduzimos com hormigão, ladrilo, e se temos dinheiro, com hierro, se não, a madeira é um elemento que não se utiliza. Mas claro, o esqueleto de uma casa de estas, o frame structure, é muito importante, porque ali é onde se faz tudo, qualquer material, ali é onde põe os clavos que depois vai colocar na fachada, segundo o material, etc. Então, isso me influenciou em certas maneiras de dibujar o projeto, que também é pensar a mesma vez e tirar possibilidades de estas... Para mim, a construção, ao final, é muito importante. A construção, ao final, é assim, porque a construção é construída desta maneira. Há outra pergunta? O tempo. O tempo. O tempo. como... Tendrei a explicar agora toda a minha vida, quase... Eu, quando... A ver, eu... Como a minha história é rápida, e depois... Em Barcelona, como aqui, há a tradição de que tu eres um arquiteto que tem a sua prática e vai para a escola e ensina. E a escola de Barcelona, aunque as escolas estão evolucionando a ser mais acadêmicas e menos profissionais, que não sei se está bem ou mal, eu acho que há coisas que estão bem, mas coisas que não estão bem. Então, eu em Barcelona tinha meu despacho, minha prática, e ia à escola, os dias que tinha que dar clases de projetos, de estudos, e já está. Então, quando... eu fui a Estados Unidos... Eu me fui a Estados Unidos por coisas que passam na vida, tive uma prática exitosa, se diz, em Barcelona, nos anos 90, então, me convidavam a ser professor visitante, e então, me começou a fascinar a maneira de educar nos Estados Unidos, porque é muito distinta que é a maneira de educar na España. Uma coisa que me fascinou, claro, isto mudou, porque agora todos vamos com o laptop e já se acabou, mas a primeira vez que fui a Estados Unidos, claro, a gente paga muito para a educación. Em Barcelona, eu tinha, no estudo da escola, 45 estudantes, e os estudantes chegavam aqui com seu rollo de papel, e faziam as críticas, e se iban, e ao final, de los 45, realmente conhecías a 30, 30 e algo, os outros os havias visto dois vezes, e, en cambio, a primeira vez que fui a dar clases a Estados Unidos, chegas a uma universidade, tens entre 10 e 15 alunos, e cada estudio, cada aluno tem um sitio, mesa, para trabalhar, etc, etc, um taller de maquetas, e, então, estão 24 horas na escola, então, claro, como professor visitante, chegas a uma cidade, e, claro, não tens muitas coisas, no teu sitio onde vives, tens tus amigos, tua família, etc, etc, tens muitas coisas que fazer, tens que pagar as facturas do telefone, ali não, ali chegas, então, claro, eu me ia a cenar com algum outro professor, e depois, eu não tenho nada que fazer, me vou à escola, e chegabas ao estúdio e ali estavam ao menos 8 ou 10 de tus estudantes, e fazias The Streets à medianoche, então, isso me começou a fascinar, e, ao final, uma vez, eu aterricé em Chicago, e, naquele momento, eu tinha um despacho em Barcelona, e, a relação com o socio, digamos, meu socio queria, queria ter um despacho muito grande, supongo que queria, não o põe, porque se isso o meu ex-socio, queria ganhar dinheiro, e não é que eu não quiera ganhar dinheiro, mas, pode ganhar dinheiro fazendo porquerias, ou pode trabalhar seriamente, e, então, me ofrecieron ir a Chicago por um visiting professor, e eu lhes disse que sim, mas para estar um ano, e, então, tentar pensar que é o que queria fazer, e, ao final de isto, me propusieron quedarme, então, me o pensé durante um ano, porque eu disse, não vou abandonar a meu socio, ao menos, ligo Barcelona, acabo as coisas, e, então, eu decidi provarlo, e tentar como ter uma prática que não dependesse da necessidade de, como supongo que passa a todo mundo, de, nos Estados Unidos a ensinada está relativamente bem pagada, comparado com a España, na España te pagaban nada para dar clases, e o fazes porque o queres, te gusta, te vai bem também, porque eu penso que sou melhor arquiteto, porque sou professor, e, fazendo de professor, aprendido a mirar meus projetos como se mirasse o de um estudante, no estudante, pode ser muito crítico, com os estudantes a veces é mais difícil, mas eu penso que a parte de ensinada te ajuda a mirar também, com a mesma crítica, os projetos, e, então, decidi provar a ensinada dos Estados Unidos, que, por um lado, me fascinava, mas, por outro lado, tentar fazer uma prática de, a minha vida já estava económicamente solucionada, tentar fazer uma prática em que me é igual se gano mais dinheiro ou menos, ou não gano, sino que pode fazer projetos mais intensamente e selecionar muito os projetos. eu quero ser só um projeto a la vez, quando acabe um, eu começarei o outro. Voltando a falar sobre as obras, os projetos do Rural Estúdio, a gente gostaria de saber como que essas obras são financiadas, essa captação de recursos é feita como, de que maneira, e os moradores aos quais as casas se destinam, eles pagam de alguma forma pela moradia e de quem é essa propriedade afinal, depois de pronto? A ver, os projetos que fazemos, tanto se são as casas como os projetos para a comunidade, são deles. Só os regalamos, digamos. As pessoas são quase... É mais arquitetônico. Temos que falar mais alto, talvez. as condições que ponemos é que, se é uma casa que vamos fazer para ti, tu tens que ter propriedade do terreno, mas queremos fazer-te uma casa para ti e se ela é a doutora, depois te a retirar. Tu fazemos a casa para ti, te a damos, tu não pagas nada, não se não paga, é que não podem pagar absolutamente nada. E o mesmo com a comunidade. o que tentamos com a comunidade é recaudar fondos, talvez juntos, buscar financiación para os projetos a través de donações e a través de grants que pedimos e as fundações. que, isso é verdade, como em todas as partes, mas o sistema de impostos ajuda a que a gente faça as donações. te vai muito bem para tu... Há gente que adora o Rural Studio, basicamente, o Rural Studio está financiado com três fundações que dan, mais ou menos, umas quantidades assim, ao ano, e a outra grande quantidade é a partir de pequenas donações. Claro, se agora temos, não sei, ex-alumnos que han passado nestes 20 anos e cada alumno dá 50 dólares, por dizer algo, multiplicar isso, é um dinheiro. A gente pensa que o Rural Studio tem muito dinheiro e, às vezes, é difícil recaudar por o que fazemos, mas fazemos com o dinheiro que temos. Claro, a mané de obra a ponemos nós, os alunos, mas todas são donações de gente e, depois, muitas donações de materiales. Há muitas empresas que têm um presuposto de marketing e, às vezes, eles sai mais rentável, às vezes, o dizem, em vez de colocar um anuncio em uma revista de arquitetura ou não sei o que, que vale muito dinheiro, com e, às vezes, a donar materiales saem do presuposto de marketing, mas, claro, os projetos se publicam, não saem e, às vezes, de tesis de quinto ano, em geral, chegam a conseguir com donações de materiales ou descuentos de alrededor de 100 mil dólares, que é bastante de menos. aqui na escola da cidade existe um interesse muito grande dos estudantes e dos professores em unir a prática de projeto e obra, de construção. Mas isso é uma questão a ser desenhada aqui, que agora, durante um tempo, tem se pensado e tentado algumas alternativas, mas o entendimento do lugar onde você está e as condições que isso proporciona, que para vocês faz todo sentido, o tipo de trabalho, estando ali naquele lugar, enfim, no nosso caso aqui, a escala da cidade é gigantesca e é uma questão. Então, como fazer com que existam essas ações de obra dentro de uma prática pedagógica, dentro da escola? Então, nós estamos aqui caminhando e tentando algumas alternativas para isso. Mas, uma das dificuldades que nós temos é pensar que o tempo de projeto e uma obra é muito distinto do tempo de um trabalho do semestre, pedagógico, e eu vejo que vocês têm isso resolvido de uma forma muito clara, muito inteligente. você poderia falar um pouco para a gente disso? Não vou fazer um suflê, porque não vou ter tempo, mas, em cambio, pode fazer uma boa comida em uma hora. É o mesmo com os projetos. Se podem pensar projetos que sejam de quatro semanas e que tenham quatro para construí-se. E, a lo que, a lo que, simplesmente, não sei, fazer umas pérgolas aqui, em um barrio, para que a gente se senta, ou coisas assim. Eu acho que, se alguém quer começar um programa de estes, você tem de entender onde estás e o que você pode fazer aqui. Por exemplo, na exposição que fizemos em Barcelona, que ensinou ayer, claro, Barcelona não é uma cidade como qualquer pequena cidade de Estados Unidos, que você precisa de madeira e vai para a esquina e a compra. Então, montamos aí, de repente, e agora te necessitamos isto. Tenias que ir a uma ferreteria ao outro lado, ou não sei o que. Então, conhecer o sitio a todos os niveis e, depois, saber, buscar. Eu me imagino que nas favelas há muitas coisas que se podem fazer, o que seja, não sei, mas, pequenas intervenções ou coisas que... E põe 15 estudantes a trabalhar e se faz muito trabalho, muito trabalho. em Rua Estudio fazemos uma coisa que se chama Neck Down, Neck, Cuello, Down, na primeira semana. Quer dizer, que só utilizas de aqui para baixo, de aqui para cima, nada, é simplesmente fazer, que serve para... que serve para... que serve para... que serve para... reparaciones ou limpieza, dizer, aqui temos de limpiar isto, isto estaria bem pintar-lo todo a través de blanco, eu que sei, cortar este árbol, o que seja, reparar a porta, então temos umas listas, ponemos todos os estudantes a trabalhar e claro, põe 15 estudantes, bueno, 30, porque ponemos todos e depois, os que estão construindo, também lhes ofrecemos ajuda, dizer, esta semana, tu estará fazendo o que sei, um projeto, e dices, vamos a darte cinco estudantes durante toda a semana, piénsate o que te poden aí, claro, cinco pessoas aqui fazendo o que seja, no final do dia has feito muito, então, eu creo que se unha quer fazer isto, é de começar, e vai aprendendo, porque nós temos aprendido, eu aprendido, os que estão antes de mim no Rua Estudio, e vai aprendendo desta experiência, e já está, então, eu creo que é possível, é possível, e ao principio não vai sair bem, mas, é melhor que o primeiro não salgo muito bem, porque o segundo saldrá muito melhor, se o primeiro sai, o segundo, ir aprendendo, mas, eu acho que com a cultura que há aqui, é um pouco como a España, a cultura latina, que pode fazer coisas sem que ninguém se entere muito, e passar por, e eu acho que pode fazer, e provar, e ver o que passa, entendendo um pouco que o projeto tem que ser relativamente corto, entendendo que o processo de construção, não pode fazer, é um edifico muito grande, mas, depois, supongo que isso pode afetar o currículo, como se pode chegar a, talvez, há dois estudos, o otoño, que podem ser os mesmos alunos, e, e, ter mais tempo, os colaboradores, sobretudo, o mais importante, é o de estruturas, os colaboradores, como sempre, estão sempre em contato, os estudiantes podem mandar, hoje um e-mail, esta manhã, mirar um e-mail, havia dois e-mails que lhe mandaban ao de estruturas, a veces, com pequenas perguntas, mas, os consultores, neste caso, não são como os consultores no nosso despacho, que tu tens já uma ideia, etc., e o de estruturas te vai calcular, ali, temos um professor, ele diz que não é um professor, mas é o melhor educador que eu vi, ele ensina como, claro, as estruturas que temos são relativamente sencillas, mas, como? lhe ensina a calcular a estrutura, de maneira que o cálculo também é um instrumento de diseño, por exemplo, tu podes fazer as plataformas onde se fazem as casas, pois há dois vigas assim, e depois, dois vigas assim, e depois, depois, se coloca o pavimento, e há uns pilotos, entón, ele ensina a calcular o piloto em função da carga que cada piloto tem que absorber, também lhes ensina a calcular as vigas, o que as vigas podem volar, de maneira que eles podem dizer, se a faco de dois por dez, as tenho que poner cada 40 centímetros, se as faco de dois por oito, as pode poner cada 30, etc., que eles, ao final, as calculam eles, as estruturas, com o conhecimento que eles dá, a partir dessas explicações muito básicas, e depois as verificam. E depois as verificam, mas basicamente, os alunos calculam as estruturas. Às vezes me perguntam coisas que eu não sei, e do isto, perguntaselo a Joe, que é o que te... Eu tenho um conceito de estrutura, evidentemente, mas... Você é um professor de jovem, professor de estrutura, não, tem 70 anos, mas sabe muito, mas sube por as paredes, assim, como se fosse de 15. A ideia dos consultas é que não as vão resolver. Nós, por exemplo, sempre que os... sobretudo no princípio, nos miramos que as perguntas que fazem os estudantes, não seja que o senhor este me o resolva, não. A pergunta é, a ver, como eu posso tomar esta decisão? E então, ele... Para que a pergunta não seja resuélveme o problema, eu, não, 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 você tem que resolver. Mas, claro, as perguntas que fazem os alunos são... porque as vão construir, e eles querem que isto funcione, dizem que tornilho tenho que colocar, de dois pulgadas, de dois e meio, de três, de que diâmetro, porque, claro, quando tu vas a comprar tornilhos, hai dois mil, con três mil distintas cabezas, con distintos materiales, etc., etc., quanto isolamento tenho que colocar, qual é a... claro, a secção de um muro, todas as capas essas que... aqui como tem este clima tan fantástico, mas todas essas coisas, claro, os alunos o perguntam, perguntam, dizem, buscá-lo, faça uma proposta, e depois ensinamos ao consultor, porque, segundo como faz o orden, vai bem para uma coisa, para a outra. E esses... e esses... professores, esses consultores, podem vir de... outras cidades, vêm de outras cidades, de outros lugares, e variados. O de estruturas vive em Chicago, o de... como em Vermont, estão em Austin, em Texas, e alguns de os... eu estava em Chicago, e alguns de os colaboradores... Temos um arquiteto também de Chicago que é muito bom com os pequenos detalhes, etc., etc., pois... isto se vai passando com experiência, por exemplo, temos uns visitantes, os usual suspects, os sospechosos habituales que vêm ao Rola Estudio, mas que estratégicamente vêm no momento... eu sei que tu eres muito boa com a ideia global do projeto, etc., etc., e a lo mejor eu sei que tu eres muito boa com os detalhes, ou os materiales, ou o que seja, então vão para sacar-lhes o maior... todos são arquitetos, mas, claro, cada um tem suas... 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 suas habilidades, não sei como se chama... suas habilidades... sim, suas habilidades, que são melhores que outras. você comentou que tem essas pessoas que doam dinheiro para poderem ser feitas as obras, os projetos serem desenvolvidos, e que muitas escolhem para o que gostariam de destinar esse dinheiro, mas como que vocês fazem essa curadoria dos próximos projetos a serem desenvolvidos, e quais são os planos que estão agora previstos para o Rural Estúdio? Quando vem alguém e dizem que eu quero uma casa, bom, vamos ali, fazemos uma lista, há alguém que... claro, um pode vir e dizer que eu quero uma casa, todo mundo quer uma casa, mas talvez esse senhor se pode pagar, há gente que não se pode pagar, nós temos o lugar, porque há gente que vive em lugares que, aunque nos queres ajudar, dizem que não faz nenhum sentido colocar uma casa aqui, porque é onde toda a água do lugar vai parar, etc., como vive, também vemos que a pessoa, como pode influir, tentar que a pessoa que se a damos, e talvez vocês três necessitem uma casa, mas talvez ela lhe fará melhor, porque não sei o que, então, já te tocará o ano que vem, é um pouco aleatoria, mas com o tempo eu acho que nos temos ido equivocando menos, os projetos comunitários se falam com o tempo, mas isso já saiu da história, é que, em este momento há muitas possibilidades, também é importante que o projeto tenha uma componente pedagógica importante, a gente, a gente, a veces, a gente, vamos, vamos, reparar este edificio, bueno, sim, pero isto não é um projeto, o fato de que o que hagamos gratis, não quer dizer que, que vamos aqui a pintar e a limpiarle isto e a cambiar duas ventanas, não, não, tem que ser projetos que tengan uma componente pedagógica importante, que, mas os projetos se van como cocinando despacio, agora, isto vai evolucionando com os casos que explicava ayer, de que, primeiro, não se inventavam projetos, vamos a fazer aqui uma coisa para a comunidade, muito bem, e onde está a comunidade, não sei, não chegou, agora, não, os projetos se van falando com tempo, tentamos cada vez mais que haia mais organizações ou gente de la comunidade involucrada, de maneira, agora estamos fazendo um projeto que, de momento, está se lendo muito bem, que é um antigo edificio, que era, havia sido o consultório de um doctor, nos anos 20, depois foi, durante um tempo, o ayuntamento de um povo que é parecido a Newborn, de uns 150 habitantes, e o queriam transformar em um centro cívico, há um povo que se organizava, bom, gente, gente que, a lo mejor, não vive no povo, mas que vive, são, são, são nasce ali, ou as suas famílias são de ali, são feitas de uma fundação, para preservar certas coisas do povo, mas que não entendam que preservar, não simplesmente vamos a manter este edificio, e já está, mas que alguns nos dão que se utilice, então, é um lugar muito curioso, que está na intersecção de duas carreteras, e há dois restaurantes, coisa raríssima, porque, um abre por os mediodias, o outro abre por as noites, são duas chicas, que cada uma tem, não compita em uma com a outra, para não, porque não há tanto negocio para ter dois restaurantes, mas como está na intersecção de estas duas carreteras, há muita gente que vai, e sobrevive, então, se fazemos algo mais, igual consolidamos outras coisas que há ali, e esta organização está também recaudando fondos, então, signamos um convenio, em que eles vão aportar a mesma quantidade que nós aportamos, que é talvez das primeiras vezes que isto o fazemos, e a verdade é que estão respondendo muito bem, eles dizemos que tínhamos que organizar um board de diretores, ou de, como se diz, de advisors, de, advisor, não de, 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 que começassem a programar o edificio, bueno, é a dizer, que claro, o dia da inauguración vamos a fazer não sei o que, e ao dia seguinte, pois faremos não sei o que, não sei, não sei, aqui temos que ter um programa para o primeiro ano, e han posto, este board, han feito um grupo de gente, de, da comunidade, alguns não são da comunidade, mas, e estão já começando a programar as coisas que vão fazer ali, pois eu, seré voluntário, e, os lunes e viernes, posso estar ali, de tal a tal, e vou fazer, não sei, trabalhos manuales com os meninos, fantástico, há uma senhora que é professora de música, e quer dar clases de música, a os meninos, isto podemos fazer os sábados por as mañanas, que é quando, bla, bla, e se está programando todo, entón, ao final, garantiza mais que, e isto, pois, passa porque já nos conhecemos muito, etc, empiezas, um dia te encontras a um, e empiezas, oi, seria, ah, pois não está mal, eu conheço a tal, que também, igual, interesaria, ou é uma professora retirada, esta senhora, na biblioteca, há uma senhora, no albor, que havia sido bibliotecária, na universidade, não sei onde, agora se retirou, e vive ali, ah, pois, claro, quanto mais conheces o lugar, mais, propostas parecidas, e o que essa experiência do Rural Estúdio pode ensinar para outras escolas de arquitetura? Bom, há muitas experiências parecidas a estas em todo o mundo, eu creo que nos Estados Unidos, o que acontece, experiências de la idea de diseñar e construir, isto, há muitas escolas que lo hacen, e efetivamente produzir, e produzir, sim, a grande diferença entre o Rural Estúdio e muitas outras escolas, nos Estados Unidos, na América Latina, na Colômbia, há em Chile, também me parece que há algumas, há muitas, a grande diferença é a quantidade de projetos que fazemos cada ano, e a mezclar a construção dos projetos com o trabalho com a comunidade, eu creo que estas duas coisas não há muita gente que fazemos, e eu creo que o fazemos porque estamos ali, e eu creo que a diferença é que estamos ali, há outras escolas que hacen, há uma em Seattle, que faz uns programas parecidos, muito pequenos, com projetos que duram 10, 12 semanas, mas claro, estão em uma cidade, uma cidade muito grande, então, enquanto estem ali, a cidade é um individuo desconhecido, o fato de estar em uma comunidade rural pequena, e que vivimos ali, é o que fazemos a grande diferença entre os estudos, mas eu acho que, isso foi uma opção que passou, mas há muitas oportunidades em qualquer outro lugar, se a gente se implica. e aí, e aí, Obrigado.